Fala família MPP, tudo bem? Está estudando para a PRF e não consegue aprender matemática? Vem comigo que esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e nesse vídeo de hoje vamos dar início a uma série de aulas voltadas para esse concurso. É o Netflix MPP, rumo a sua aprovação na PRF. Olha aí na telinha, pessoal. PRF, como aprender matemática, parte 1. Vamos lá, pessoal, para cima deles e não deixe o inimigo agir. Está aqui, ó. Juntos conseguiremos, juntos somos mais fortes. Se você gosta realmente do Matemática para Passar, coloca aí no chat Somos Todos MPP. Essa hashtag pegou, pessoal. Coloca aí no bate-papo. Se você curte o Matemática para Passar, se você gosta do nosso canal, hashtag Somos Todos MPP. Beleza? Então, pessoal, antes de começarmos aí a nossa aula para a PRF, é isso aí, a nossa primeira aulinha de várias, alguns recadinhos. Primeiro, pessoal, baixe o material da aula. É isso aí. Primeiro recadinho é esse aí. Baixe o material da aula. Aqui embaixo, em algum lugar, na descrição do vídeo, você vai encontrar o link do material. Beleza? Segundo recadinho. Olha aqui para a minha mão. Somos mais de 500 mil. É isso aí. Mais de 500 mil inscritos aqui no canal. Quer fazer parte desse time vencedor? Quer ser notificado sempre que rolar uma publicação aqui no canal? Então, é muito simples. Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Marcão, falou em internet, falou em YouTube. Eu sou igual cego em tiroteio. Me dá uma orientação. Cara, é muito simples. Aqui embaixo tem um botãozinho vermelho. Está escrito. Inscreva-se. É só você clicar ali e ativar o sininho. Aí, pessoal, depois é correr para o abraço. Por quê? Sempre que rolar uma publicação, você vai ser notificado. Vai chegar um aviso aí para você. Legal? Zero trauma? Tudo lindo? Então, pessoal, é de verdade. Sem mais delongas, caneta e papel na mão. Vamos aproveitar essa quarentena para nos qualificarmos, né? Para a gente melhorar, aprimorar aí o nosso conteúdo da PRF. Sabemos que a qualquer momento pode sair esse edital. Só que devido a essa pandemia, com certeza vai ser jogado aí mais para frente. E você não pode parar de estudar. A ideia é essa. Ainda mais um concurso do nível da PRF. Onde a antecipação vai fazer toda a diferença. Você antecipar aí os seus estudos, com certeza vai fazer toda a diferença. Legal? Agora, pessoal, simbora. Está aqui as nossas redes sociais. E no final, a gente troca sempre aquela ideia. Eu dou sugestões aqui de algumas aulas. Que já estão gravadas aqui no canal. Para melhorar o seu rendimento. A gente dá também outras orientações sobre cursos. Enfim, no finalzinho, a gente sempre troca aquela ideia marota. Então, agora, vamos lá. Caneta e papel na mão. E simbora. Pessoal, perfil CESP-UNB. Texto. Tem sempre um texto na parada. Beleza? Tem sempre um texto na parada. Essa questão aqui, eu até picotei o texto. Só coloquei a parte mais importante. Então, já prepara aí o seu psicológico. Porque tem sempre um texto. Às vezes, a questão é fácil. Só que o aluno, quando ele olha o texto, ele já começa a reclamar. Aí, nessa que ele começa a reclamar, pô, já roga uma dispersão, né? Você já perde a concentração ali e a questão vai por água abaixo. Às vezes, a questão é fácil. Mas você, por preguiça, por começar a reclamar, você perde a questão de bobeira. Então, vamos lá. Primeira questão, pessoal. Deixa eu sair daqui. Método dos 50 nele. O que seria o método dos 50? Seria as marcações das palavras-chave do texto. Então, você vai fazer a leitura do texto. O que você achar importante, você vai marcando. É isso. Porque, no final, você já tem ali 50% da questão. Porque você já sabe as principais informações. Então, vamos lá. Há 40 anos, nos Estados Unidos, os gaúchos Cláudio e Lourdes aposentaram-se pelo sistema previdenciário norte-americano e recebem do governo o chamado seguro social. Beleza. Cláudio recebe 900 dólares por mês e Lourdes recebe 450. Benefícios que garantem as necessidades básicas. Assim como o casal IPC, importante pra caramba. 44 milhões de aposentados recebem um seguro social nos Estados Unidos. Para se aposentar, trabalhadores do setor público e privado seguem, basicamente, as mesmas regras. O benefício é calculado de acordo com a contribuição do trabalhador ao longo da vida ativa. é preciso contribuir durante 35 anos com 6,2% do salário. Agora, uma informação muito importante. A maioria dos trabalhadores a maioria dos trabalhadores se aposenta aos 62 anos. Legal. E agora, presta atenção. O valor médio do benefício mensal é de 750 dólares. Vamos lá. Agora, olha o que o item está perguntando. O que o SESP está falando, melhor dizendo. O gasto médio mensal do sistema previdenciário norte-americano com pagamento do seguro social para todos os aposentados é superior a 30 bilhões de dólares? Vamos verificar essa informação. É a questãozinha no estilo certo e errado. Então, para saber quanto a previdência gasta, eu vou voltar lá no texto e vou verificar a quantidade de aposentados e o valor médio pago para cada um deles. Legal? Então, quantos aposentados tem nos Estados Unidos? Método dos 50. Já está aqui marcadinho. 44 milhões. Então, o sistema previdenciário nos Estados Unidos tem 44 milhões de aposentados. E o valor médio está aqui. E o valor médio do benefício mensal é de quanto? 750 dólares. Está aqui. Então, o cálculo é muito simples. Para saber o gasto no sistema previdenciário, eu vou pegar a quantidade de aposentados, está aqui, 44 milhões. 44 milhões. E vou multiplicar pelo valor médio de cada benefício, que é 750. Então, pessoal, a continha já está aqui. Agora, vamos lá. Qual é a malandragem? É a gente fazer o cálculo inicialmente dos valores, dos números, dos valores significativos. Ou seja, eu vou esquecer o zero. Eu vou multiplicar 44 por 75. Então, o cálculo é simples. Eu multiplico 44 por 75 e depois eu acrescento os zeros. Beleza? Então, vamos lá. Fazendo esse cálculo. 44 vezes 75 44 vezes 75 eu posso quebrar essa conta. É o princípio do quebra-quebra. Quem é o 44? 44 eu posso quebrar. 44 é a mesma coisa que 40 mais 4. Então, 44 é a mesma coisa que 40 mais 4. Aí, pessoal, a conta fica mais simples. Pega a visão aqui. 40 vezes 75 75 vai dar 3 mil. 4 vezes 75 vai dar 300. Aí, é só somar. 3 mil mais 300 3 mil deixa eu ajeitar aqui. 3 mil mais 300 vai dar quanto? 3 e 300. Então, 44 vezes 75 dá 3 e 300. Aí, eu vou acrescentar quantos zeros? 7. Eu tenho que acrescentar aqui mais 7 zeros. Então, repetindo. 44 vezes 75 dá quanto? 3 e 300. Só que eu tenho que acrescentar mais quantos zeros? 7. Então, vamos lá. 1 2 3 4 5 6 7 7 Agora, separando de 3 em 3 mil milhão bilhão então, pessoal quanto dá aquele cálculo ali? 30 e 3 bilhões Então, pessoal matemática básica na parada, né? Fiz a continha ali pra vocês passo a passo por quê? Não pode usar a calculadora na prova e eu vou te dando aí alguns mecanismos, alguns macetes para tentar melhorar a sua vida nesses cálculos. Então, o resultado está ali. O gasto médio da Previdência, do sistema da Previdência norte-americana, é de quanto, pessoal? Vou até colocar de outra cor. É de R$ 33 bilhões. Agora que a gente já tem o valor gasto, a gente vai julgar o item. Vamos verificar o que o SESP está falando. O gasto médio mensal no sistema previdenciário, com pagamento do seguro social para todos os aposentados, é superior a R$ 30 bilhões? Sim. Sim, a informação do SESP está correta. Se a resposta for sim, se a informação está correta, o item na nossa prova estaria o quê, pessoal? Certo. Então, essa questão na nossa provinha estaria certa. Beleza? Passamos aí para a próxima questão. Deixa eu molhar a palavra. Vou voltar aqui. Vou beber um pouquinho de água. E se embora. Vamos lá. Cuchilou. O cachimbo cai. É isso aí. Próxima questão, pessoal. Tranquilidade. Vamos lá. Vamos curtir a aula. E é isso aí. Para cima deles. Vamos lá. É hoje que o SESP pagou. Mal que ele te fez. É hoje que o SESP pagou. Mal que ele te fez. Tem a musiquinha. Matemática para passar também está ligada. Vamos lá, pessoal. Método dos 50. Vamos lá. Vamos marcar aqui as palavras-chave no texto. Os 10 PRFs lotados em determinado posto de uma rodovia federal de tráfego fiscalizaram ostensivamente 500 veículos durante 8 horas de trabalho. Nessa situação, para fiscalização de 800 veículos nas mesmas condições e no mesmo espaço de tempo, serão necessários 18 PRFs. Vamos lá, pessoal. Probleminha clássico de regra de três simples. Então, vamos lá. Se a relação entre as grandezas for direta, a gente cruza. Simples assim. Se a relação entre as grandezas for inversa, a gente multiplica em linha. Ficou claro para vocês? Claro, claro. Se for direta, cruza. Se for inversa, multiplica em linha. Quando é direta e quando é inversa? Pessoal, é muito fácil. Quando as grandezas são diretamente proporcionais? Quando as duas aumentam ou as duas diminuem? Ou seja, os sinais são iguais. Quando as duas aumentam ou as duas diminuem? Ou seja, os sinais são iguais. E quando elas são inversas? Quando é inversa? Ou quando uma aumenta e a outra diminui. Ou seja, os sinais são diferentes. Simples assim. Então, vamos lá, pessoal. O que a questão está falando? Como é que vai ficar a nossa regrinha de 3? 10 PRFs fiscalizam 500 veículos. A pergunta é, quantos PRFs são necessários para a fiscalização de 800 veículos? Essa é a nossa regra de 3. Aí, vamos lá, pessoal. Sem fazer rodeios, tá? Indo direto ao ponto. Se para fiscalizar 500 veículos... Se para fiscalizar 500 veículos eu preciso de 10 policiais, para a fiscalização de 800, ou seja, eu tenho agora um número maior de veículos. Eu tenho mais veículos. Se eu tenho mais veículos, pergunto aos senhores. Coloca aí no bate-papo. Eu preciso de mais policiais, ou menos. Coloca aí, por favor, no bate-papo. Eu tenho mais veículos. Aumentou o número de veículos. Então, para a fiscalização, eu preciso de mais, ou menos policiais. Coloca aí no bate-papo, essa goiabada aí. Vamos lá. Coloca aí, questãozinha argentina. Coloca aí. Não é nada daquilo do que você estava pensando. Vamos lá, sem medo de ser feliz. Coloca aí, por favor. Ô Marcão, se aumentou o número de veículos, com certeza vai ter que aumentar o número de policiais. Sinais iguais? Sim. As duas aumentaram. Então, se as duas aumentaram, essa relação é direta. Se ela é direta, a gente cruza. Pou, pou. Está ali, ó. 500x. As duas aumentaram. Se as duas aumentaram, a relação é direta. Aí, a gente cruza. 500x é igual a 10 vezes 800. Já vou passar o facão aqui, ó. Pou, pou. Pou, pou. Aí, o que sobrou ali, pessoal? Vamos organizar a bagunça. 5x é igual a 80. Se 5x é igual a 80, tranquilidade. Pode estar chovendo canivete, brother. Você vai manter a tranquilidade. X vai ser igual a 80, dividido por 5. x vai ser igual a 16. Olhando o que o SESP está falando. Ah, Marcão, matei a questão 16. Aí, vai igual a apavorar. Não. Encontrou o valor, agora você vai analisar o que o SESP está falando. Vamos lá. Nessas condições, e no mesmo espaço de tempo, serão necessários 18 PRFs? Não. Por quê? Serão necessários 16. Se a informação está errada, se a informação é incorreta, o item está o quê, pessoal, na nossa prova? Errado. O mais importante, pessoal, é na hora de você analisar o item. Então, esse item na nossa prova está errado. Ah, Marcão, achei que era regra de 3 composta. Por que não é regra de 3 composta? Porque ele leva o mesmo tempo. O mesmo tempo que ele leva para analisar os 500 veículos, é o mesmo tempo que ele leva para analisar, para fiscalizar os 800 veículos. Então, se o tempo é o mesmo, essa grandeza pode ser descartada. Então, não é composta. A regra de 3, ela é simples. Beleza? Porque eles levam o mesmo tempo. Presta atenção lá no texto. Lindo, lindo, lindo. Não cortou nada? Vamos lá. Próxima questão. Olha aí. Função do segundo grau. SESP, UNB, né? Questãozinhas aí, SESPianas. Cara, toda provinha do SESP que tem funções lá no seu edital, cara, vai cair uma questão de função do segundo grau. O SESP adora esse tipo de função. Então, vamos lá. Considere que a relação entre X, quantidade de peças importadas, e o valor do conserto de um televisor, possa ser descrita por uma equação do segundo grau da forma AX2 mais BX mais C, onde A, B e C sejam constantes e A é menor do que zero. Nesse caso, o preço máximo, IPC, importante pra caramba, de um conserto que tenha como lei a função tal, tal, tal é superior a 300. Então, pessoal, aqui eu não vou nem trocar ideia. Palavra mágica. Olha aqui. Máximo. Apareceu a ideia de valor máximo, você vai calcular o Y do vértice. Então, repetindo. Apareceu na questão a ideia de valor máximo, não perde tempo, não. Você vai calcular o Y do vértice. Então, o Y do vértice vai me dar o preço máximo. Então, tudo que estiver relacionado à palavra máximo, quem vai dar pra gente é o Y do vértice. Qual é a formulazinha do Y do vértice, pessoal? Vou colocar aqui em cima pra vocês. Tranquilão. Vamos lá. Zero trauma, hein? Cabeça de gelo, tranquilidade. Anota tudo isso aí. Vamos lá. Menos delta sobre 4A. Olha o inimigo agindo. Eu tenho um toque. Então, ó. Y do vértice menos delta menos delta sobre 4A. Então, essa é a parada. Você tem que gravar essa formulazinha. Quer saber o valor máximo? Taca, né? Usa a formulazinha do Y do vértice. Deixa eu aumentar aqui, ó. Aqui é menos delta. Aí, vamos lá, pessoal. Quem é o delta? Pra quem não lembra. O delta é B ao quadrado menos 4AC. Então, vamos lá. P máximo, preço máximo é menos delta sobre quanto? 4A. Então, eu preciso encontrar o valor do delta. Não é isso? Tá aqui a nossa função. A função tá aqui, ó. P de X igual a menos X ao quadrado menos 10X mais 400. Pra você não se enrolar, vamos encontrar o A, o B e o C. Então, o A. O A é o cara que tá do lado do X ao quadrado. Então, o A vale menos 1. O B é o cara que tá do lado do X. Então, o B vale menos 10. E o C é o termo independente. O termo independente que nesse caso é o 400. Beleza. Então, pessoal, já posso encontrar o valor de delta. Delta vai ser igual a B ao quadrado menos 4 A C. Então, é só colocar o número no lugar da letra. B ao quadrado menos 4 A C. Então, delta vai ser igual a 100. Menos 4 vezes menos 1 vai dar mais 4. 4 vezes 400 1.600. Opa! Então, o delta vale quanto? 100 mais 1.600 vai dar 1.700. Se eu já tenho o valor de delta eu tenho o valor máximo. Então, preço máximo vai ser menos delta que é menos 700 dividido por 4A. Quanto vale o A? Menos 1. Então, vai ficar menos 4. Beleza? Menos com menos vai dar mais. Não é isso? Na divisão menos com menos vai dar mais. Quanto dá 1.700 dividido por 4? Vai dar 4. Sobra 1. Abaixo 10. Vai dar 2. 2. Abaixo 0. 5. Vai dar 425. Então, o preço máximo de um conserto do conserto desse televisor é 425 reais. Zero emoção. Olho no lance. Agora, vamos voltar e analisar o item. O que o SESP está falando. Vamos lá. O que o SESP está falando para a gente? Que o preço máximo é superior a 300. Sim. Essa informação está correta. Se esta informação está correta, o item na nossa prova está o quê, pessoal? certo. Certo. O item estaria certo. Legal? Tudo lindo? Eu sei que você está aí se questionando, né? Marcão, matemática não é de Deus. Por quê? O aluno reclamou. Parece que eu estou do teu lado. Maraca! Como é que cai essa coisa em concurso? Eu nunca vou passar na prova da PRF. Como é que eu vou passar por essa matemática? Para que eu preciso saber matemática? Para ser policial rodoviário federal? Para que isso, meu Deus? Para que cai matemática em concurso? Mas cai, pessoal. Não adianta. É uma tendência agora dos concursos cada vez mais colocar em matemática e raciocínio lógico e você tem que aprender para poder passar no concurso. Então, se você tem o sonho de ser policial rodoviário federal, a primeira coisa que você tem que fazer é mudar o seu pensamento. Parar de ser uma pessoa negativa. Aquela pessoa que reclama de tudo. Por quê, pessoal? Se você continuar nessa, realmente você não vai passar. Vai estar aí. Daqui a pouco vem um concurso, vem outro e os resultados serão sempre os mesmos. A sua reprovação. Para mostrar para você que juntos podemos vencer mais essa batalha, eu vou colocar aqui para vocês, eu vou mostrar para vocês um depoimento de um aluno que estudou para a gente para o concurso da PRF. Olha o que aconteceu com ele. Vamos lá. Vamos observar aí rapidamente. Não acabou a aula. Rapidamente. Porque eu preciso mostrar isso para vocês que tem uma saída. Olha o que o Jorge Renato falou para a gente. Agradecer ao meu chará Renato e ao ilustre Marquão. Suas didáticas realmente são fora do comum. 15 dias, hein? Eu quero que você se ligue, fique ligado nessa informação. 15 dias antes da prova da PRF, não sabia como arriscar pelo menos uma questão em matemática sesperiana. Mas, das oito, acertei cinco. Deixei em branco três. Para não perder isso, para não perder isso, fez com que eu tirasse 69 pontos líquidos. Não consegui a aprovação, mas vi que com a didática de vocês avancei significamente. significativamente. Quase que não sai aqui. Valeu, nobres mestres. Vocês são fantásticos. Jorge e Renato Marques Oliveira. Então, pessoal, o que eu quero mostrar para você com esse depoimento? Que tem uma luz no fim do túnel. Basta você acreditar. Compramos essa briga aí com vocês. Mas aqui, pessoal, é 50% de um lado e 50% do outro. Com certeza, a matemática é a parte que causa mais, vamos dizer assim, temor na vida do cara que vai fazer PRF. Mas ele não pode esquecer das outras matérias. Tem a língua portuguesa, código de trânsito. mas a ideia é que você acerte o maior número de questões na prova. O maior número possível. Com certeza, ele não gabaritou a prova porque ele estudou 15 dias antes e a gente fez milagre. Com certeza, o método MPP fez o milagre porque ele, em 15 dias, de 8, ele conseguiu acertar 5. Então, isso pode, resumindo a parada, isso pode acontecer com você? Com certeza. Basta você acreditar e mudar de atitude. O primeiro passo para você melhorar o seu rendimento é mudar de atitude. Mudar de atitude seria o quê, Marcão? Você parar de reclamar. O primeiro passo seria isso, você parar de reclamar. Encarar de frente a matemática porque, pessoal, depois que você pegar a prática, com certeza você vai gostar. Tem alunos, tem alunos aqui, pessoal, que detestavam, odiavam a matemática como você e hoje em dia viraram até professores, já são até colegas. Isso é muito legal, porque é a matemática para os estudos e para a vida. então, se a gente está ajudando de uma certa forma, cara, isso já valeu a pena. O cara olhar o nosso trabalho e isso motivá-lo a virar um professor, porque é engraçado, a pessoa chega para você na rua, pergunta, você trabalha com o quê? Pô, eu sou professor. Professor? Como se eu não fosse? É engraçado, cara. É engraçado, é inversão de valores, por isso que o nosso Brasil está onde está. Um país que não valoriza o professor, não valoriza a educação, cara, ele não vai chegar a lugar nenhum. Por isso que a gente está aqui diariamente e antes do dinheiro, antes de qualquer coisa, a gente tem um princípio básico aqui, é ajudar as pessoas através da educação, porque é o que a gente acredita. A gente só vai ter um país melhor com pessoas que saibam pensar, que saibam analisar as coisas, pessoas que têm a mente aberta, pelo menos para uma boa conversa, porque conversando a gente se entende. Legal? Zero trauma, já troquei uma ideia, eu realmente me empolgo e vamos lá para a próxima questão. Olha aí, pessoal, se embora. No estacionamento de um shopping center, o garagista notou que cada veículo que chegava, presta atenção, tinha uma quilometragem 10 km superior à quilometragem do veículo anterior e que o odômetro do primeiro que chegou marcava 20 km. Considerando que entraram 40, julgue o item. A quilometragem do 25º é exatamente o dobro da quilometragem do 12º? Então, pessoal, vamos ter que usar aqui a formulazinha do termo geral. Qual é a formulazinha do termo geral? Está aqui, a n é igual a 1 mais n menos 1 vezes r. Beleza. Se você lembrou dessa formulazinha, tranquilidade, o n é a posição. agora, vamos supor que você é aquele aluno que detesta decorar. Então, vou ensinar você a deduzir essa fórmula. Ó, a 1, a 2. A partir do a 2, se você prestar atenção na sequência, vai seguir uma lógica. Vamos lá, quem é o a 2? O a 2 é o a 1 mais r. Quem é o a 3? É o a 1 mais 2r. Quem é o a 4? É o a 1 mais 3r. Ih, Marcão, ficou gostosinho. Tudo lindo, já peguei a manha. Então, pessoal, com aquele início ali de bate-papo, eu acho que você já se ligou no que está acontecendo. Então, pela lógica, quem seria o a 12? Coloca aí no bate-papo para mim. Pela lógica, quem seria o a 12? E quem seria o a 25? Que é o que a gente precisa. Então, quem seria o a 12? e quem seria o a 25? Coloca aí no bate-papo enquanto eu molho aqui a palavra. Vamos lá. Quem seria o a 12? E quem seria o a 25? Pô, Marcão, o a 12? Pela lógica, seria o a 1 mais 13R. Então, se eu já tenho a fórmula do termo geral, eu já tenho como encontrar o a 12. Então, substituindo, quem seria o a 12? O a 12 seria o a 1. Ó, o primeiro veículo entrou com 20, 10 km superior, então, o segundo entrou com 30. O terceiro entrou com 40. E assim sucessivamente. Só que tem uma ferramenta que nos auxilia já chegar no valor que a gente quer, que é a formulazinha do termo geral. Então, o a 12 vai ser o a 1, que é 20, mais 13R, ou seja, 13 vezes 10. Quem é o R? É a razão. É a constante. Vai aumentando de 10 em 10. Então, fazendo ali a continha, primeira multiplicação, 13 vezes 10, 130. 130 mais 20, 150. Então, o a 12 vai de 150. Quem é o a 25? é o a 1 mais 24R. Como é que a gente vai encontrar esse cara? É só jogar ali na fórmula. a 1 vale 20 mais 24R. 24 vezes 10. 24 vezes 10, 240. 240 mais 20, 260. Eu acho que tem alguma coisa. Deixa eu ver se eu errei algum cálculo aqui. Está errado aqui. É o inimigo agindo aqui na nossa aula. O a 12 está errado. Eu sei que você já está abrindo um berreiro aí, mas faz parte. O a 12 é o a 1 mais 11R. Beleza? Faz parte. Aí, vamos lá. A 12 vai ser igual a 20 mais 11 vezes 10. Agora sim, está certinho. Isso aí vai dar 130. Agora sim, está tudo ok. Beleza? Ah, Marcão, você errou ali na questão. Não, não errei. Eu fiz de propósito para ver se você está prestando atenção na aula. Não, eu errei mesmo. Só que aí eu prestei atenção então antes de você começar a me gritar aí abrir o berreiro deixa tocar o pagode. Uma hora com certeza eu vou me ligar. Legal? Então é isso aí, pessoal. Faz parte do show. Então, voltando aqui. O 25 é o dobro do 12 sim. O 25 é o dobro do 12 do 12. Se a resposta for sim o item está certo. E essa foi a nossa última questãozinha. Pelo amor de Deus, Marcão, não vai embora. Mais uma, mais uma. Então, pessoal, essa foi a nossa última questão. Se você chegou até o final, comemore. e eu tenho aqui alguns recadinhos muito importantes para você que está nos assistindo. Primeiro recadinho, pessoal. Já está liberada a primeira aula da Semana da Matemática e do Raciocínio Lógico para concursos. Então, você, principalmente, que está estudando aí para a PRF ou para qualquer concurso, você não pode perder essa aula. é uma aulinha, é a nossa primeira aula. Teremos aí uma sequência de aulas, mas a primeira aula já está liberada. O assunto é permutação. Tem mais de 10 exercícios resolvidos, toda a teoria, passo a passo, você vai ter acesso ao método MPP e mais outras coisas que somente a galera que estiver assistindo vai ter acesso. Vamos falar da tria de MPP. Você conhece a tria de MPP? Então, se você ficou curioso, se você tem dificuldades com Matemática e Raciocínio Lógico, você é o nosso convidado. O Júnior, ele está aí no bate-papo, com certeza, ele vai colocar o link para você fazer a sua inscrição, porque só vai poder participar, deixa eu até passar para cá, está aí rabiscado, só vai poder participar o cara que fizer a inscrição no link. Somente vai, só vai participar a galera que tiver feito a inscrição no link. O Júnior está colocando o link aí no chat, no bate-papo, e é muito fácil, você vai botar o seu nome, o seu e-mail e vai clicar ali quero participar e se embora. Legal? Então, você é o nosso convidado, essa semana a gente vai quebrar tudo, ela vai do dia 30 ao dia 5, essa é a nossa primeira aula, tem uma sequência aí de conteúdos e para você saber, faça a sua inscrição. Legal? Legal, 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 esse foi o nosso primeiro recadinho. O próximo, pessoal, é o curso específico da Polícia Rodoviária Federal. Então, você que tem o sonho de ser policial rodoviário federal e está batendo na trave por causa da matemática, você ficou reprovado várias vezes por causa desse assunto, cara, seus problemas acabaram. Está aqui o curso que vai mudar a história da sua vida com a matemática. O nosso curso é completo, ele tem todo o conteúdo de matemática e vai fazer toda a diferença. O Júnior já vai colocar o link para vocês do curso também aí no chat. A gente deixa tudo aqui na descrição do vídeo, tá legal? Se você está assistindo o vídeo e não está tendo acesso ao bate-papo, a gente deixa tudo aqui, tudo que eu estou falando também está aqui na descrição do vídeo, em algum lugar aqui embaixo. Mas, para facilitar a vida de quem está assistindo, o Júnior já vai colocar para você o link do curso, beleza? e com certeza, pessoal, esse curso vai te levar para um outro nível, legal? Qualquer dúvida, entre em contato com ele. Falando com ele é como se você estivesse falando com a gente, é treinado, sabe, tudo direitinho e ele vai acabar com qualquer dúvida que você tenha sobre o curso, legal? e agora para a gente finalizar para a gente finalizar a nossa aula está aqui uma mensagem muito importante que eu estou colocando em vários algões. Por que, pessoal? Eu acho que isso aqui é o princípio de tudo, é o início de tudo. A única pessoa no seu caminho é você mesmo. É você reconhecer isso, que o problema está em você, não nas pessoas. É muito fácil você apontar o dedo para as pessoas falar que você não consegue por causa de A, B ou C. Ter o reconhecimento que o probleminha está na gente é muito difícil. Isso aconteceu comigo há anos atrás, quando eu saí, eu sempre falo isso, eu me dou muito como exemplo quando eu vejo a galera se dando como derrotada porque, cara, eu já estive desse lado e eu sei como é que funciona. Quando eu saí das Forças Armadas, eu fui muito criticado pela minha família, enfim, muitos não entenderam a minha saída, por que eu tomei aquela atitude, só que eu sabia o porquê. Eu tinha em mente que eu podia, ao invés de eu ter uma vida estabilizada, que o militar é isso, tem aquela vidinha ali estabilizada, todo mês tem aquele dinheirinho ali, só que, para mim, aquilo ali era muito pouco, não financeiramente, não estou falando da vida financeira, muito pouco como ser humano eu pensar só em mim. Eu tinha facilidade com a matemática, eu já tinha, eu era um cara visionário, eu já pensava, caramba, as pessoas ficam reprovadas no concurso por causa de matemática, por causa de estatística financeira, depois veio essa febre do raciocínio lógico, eu falei, pô cara, eu tenho facilidade com isso, eu posso ajudar as pessoas com isso, e também posso ganhar dinheiro, então as pessoas achavam que eu era maluco, o cara largou as forças armadas para estudar matemática, para ajudar os outros, ele vai morrer de fome, como é que ele vai ganhar dinheiro? Mas aí, cara, é Deus, Deus tem um propósito para cada um, pô, conheci o Renato, teve aquela conexão, principalmente de ideias, de ter a matemática como meio, e as pessoas como fim, a nossa finalidade foi sempre as pessoas, isso, essa troca rolava nos bastidores de um curso aqui do Rio, que a gente começou ali, foi a nossa casa, foi, que a gente aprendeu ali como professor, enfim, a gente tomou muita porrada no início, mas ali, nos bastidores, a gente trocava uma ideia e tinha uma conexão, porque a gente sempre falava nas pessoas, e ficou muito claro para a gente, a gente falou, a gente pensando, pô, caramba, cara, se a gente botar as pessoas em primeiro lugar, ajudar essas pessoas com bastante conteúdo e mostrar e criar, melhor dizendo, um método que realmente facilite, que faça essas pessoas ganharem tempo na prova e serem aprovadas, ou seja, tem que ter o resultado, cara, o dinheiro, uma hora vai chegar, vai ser uma consequência do nosso trabalho, e foi o que aconteceu. Então, pessoal, resumindo a história, acredite em você, a mudança, ela é possível, curta a jornada, mesmo nos momentos difíceis, você vai ficar triste, várias pessoas vão te botar para baixo, você vai se achar a pessoa mais burra do mundo, pô, cara, eu já tive aí, eu sei como é que funciona, mas se você manter o foco e for uma pessoa determinada, uma hora vai mudar o jogo, se você fizer tudo certinho, uma hora vai mudar o jogo, escuta o que eu estou te falando, e estamos aqui justamente para isso, beleza? Um forte abraço, já falei bastante, mas eu gosto de conversar com vocês, por quê? Até minha namorada, ela briga comigo, eu vou ficar, cara, eu falo, os alunos, eles fazem parte da minha família, eu passo a maior parte do tempo com eles, e é aquilo, a gente precisa conversar, legal? Conversando, a gente se entende, beleza? Não esquece, semana da matemática e do raciocínio lógico está rolando, primeira aula liberada, e você é nosso convidado, quer mais um conteúdo? Inscreva-se na semana e vá lá, que eu estou te esperando. Matemática é o quê, pessoal? Para passar. Valeu, abraço!